Então, essa paciente está fazendo hoje o CO2 pressionado, mas ela já vem de um tratamento anterior que fizemos o assuricídio para levantar o tecido onde a pele está com essas cicatrizes, né? Então, já suavizou mais a cicatriz e hoje a gente vai trabalhar principalmente essa cutícula, né? Que está com bastante cicatrizes de acne. Já fizemos o gerador de plasma, que já deu uma suavizada também. E já fizemos também o Agnes, que é um microagulhamento robótico. E hoje a gente está trabalhando com laser CO2 pressionado. E aí E aí E aí E aí